E aí, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui ao meu canal e vamos começar um show. Hoje eu tenho esse cabelo maravilhoso, essa matéria-prima incrível da minha amiga Bárbara e vou apresentar para vocês esse espetáculo, porque é assim que eu considero cada trabalho que a gente faz, cada transformação que a gente faz. Mas antes, porém, eu quero convidar você, se ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, faça os seus comentários, ative o sininho para você receber as informações, porque sempre tem uma viagem nova pelo universo da beleza e eu quero ser o seu influencer hairstylist. Eu quero que você se inspire, eu quero que você, profissional da área da beleza, se inspire, porque eu passo aqui informações importantíssimas que criam uma linha de comunicação entre você e a sua cliente. E eu quero falar para você, cliente, que você pode participar dessa linha de comunicação pedindo exatamente aquilo que você deseja e fazendo as transformações mais maravilhosas e encantadoras que existem. Vamos lá? Eu disse que seria uma grande transformação, então vamos começar por eliminar todo o excesso de cabelo. E já vamos começar estudando o quanto você pode mexer no cabelo para ver o quanto o resultado você terá. Parte é técnica e parte é sentimento, é arte, é sonho, é poesia, é tudo aquilo que um artista precisa fazer para entregar um brilho nos olhos, já que temporariamente o sorriso está escondido embaixo das máscaras. E aí Somente quando você tiver certeza de que o que você está fazendo Está muito harmonioso Aí então o trabalho está concluído Eu não quero que você Sing a word, sing a word Sing a word Um profissional da área da beleza Ele é reconhecido quando ele cria uma identidade profissional E essa identidade ela passa a existir com o seu treino Com as descobertas das técnicas que passa pela utilização de todas as ferramentas Ferramentas, essa que deve ter altíssima qualidade Para realizar trabalhos muito bem feitos, muito bem elaborados Ao mesmo tempo que você trabalha Você cria uma linha de comunicação Entre o seu trabalho E a espectadora que é a sua cliente E no nosso caso aqui Eu com todos vocês Essa linha de comunicação precisa ser incorruptível Porque aqui tem beleza Mas tem sobretudo muito treino Para você conseguir fazer trabalho Encantadores Os detalhes são super importantes Quando tiramos Os cabelinhos A nossa ferramenta principal Que é o nosso olho Tem que nos conduzir ali Exatamente Aonde queremos trabalhar Esses pelinhos Que vão ser retirados Não pode se misturar ao cabelo O cabelo Vai ter que ser isolado aqui E é só então Eu posso eliminar Depois O cabelo volta A ocupar o lugar dele Os detalhes Minuciosos Faz exatamente Separar O que é grife Do que é boçal Do que não tem Grande valor comercial E que é muito perceptível Pelas pessoas A nuca É maravilhosa Ela é bonita E precisa parecer Muito bem feita Muito bem elaborada Muito bem acabada Vamos fazer uma junção Do cabelo mais curtinho Com o cabelo mais longo A grande vantagem Do cabelo da Bárbara E que não é um cabelo liso Ele é um cabelo encaracolado Aliás Um pedido Constante aqui do meu vídeo Para que eu faça também Cabelos encaracolados E ela pode usar em duas versões Maravilhosas Se ela usar esse cabelo Em cima Encaracolado Ficará perfeito Mas com uma escova também Estará limpo Olha como ele se conecta Maravilhosamente bem Como eu quero a parte da frente Muito projetada Com bastante Comprimento A cada nova mecha Que eu trabalhar Eu vou trazer Em direção Ao topo Para que ele vá ganhando Comprimento Lá na frente Fazer as junções De todos os pontos De onde você trabalhou É super importante Como eu já sei Que o cabelo da Bárbara Tem uma caída Aqui para o lado Esquerdo Então é dessa forma Que nós vamos fazendo a junção Essa parte Recobrirá O mais curto E aqui ficará mais exposto 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL